ai esse negócio tá chovendo na horta já viu aquela expressão tá chovendo na minha horta tá chovendo aqui pra sombra não mostra mas vamos pegar contra o sal dá de ver que até tá chovendo só não posso manhar o telefone porque a horta não tá dando dinheiro pra comprar um telefone novo não aí vai irrigando, vai amolecendo a terra vai carpindo, vai fazer os canteiros pra ficar bom é isso, aqui dá de ver melhor parece que só tá lá na frente porque ela tá pegando sol aqui na sombra também tá tendo água é isso daí a mangueirinha Santemo tá cortando a alta e essa chuvinha aqui faz a gente ficar com a gripe se tá no calorão aqui que deve tá uns 50 graus sem entrar aqui no meio, é uma poeirinha d'água tu entope o nariz na hora aí vão ficar achando que a gente tá com covid mas é gripe é resfriado por causa do calor e água é isso aí a cebolinha já tá sendo aguada ali